Estacionar em locais reservados a cadeirantes é proibido, por isso a Secretaria Municipal de Trânsito de Goiânia realizou uma ação diferente para alertar sobre esse tipo de irregularidade. As cadeiras de rodas foram colocadas pela Secretaria Municipal de Trânsito em várias vagas do estacionamento de um shopping da capital para conscientizar os motoristas que as vagas especiais não devem ser usadas nem por um momento, somente pelas pessoas que precisam delas e que tem as vagas garantidas por lei. Eles colocam para nós, não estacionei só por um minutinho, mas esse minutinho atrapalha a vida das pessoas com deficiência idosa. Então o respeito à diferença é preciso assistir. A situação é preocupante. Durante a ação teve até motorista que afastou a cadeira de rodas e estacionou o carro na vaga mesmo assim. A gente começa a perguntar qual é o valor que essa pessoa dá à vida. É um semelhante igual a ela, que goza de direitos igual a ela e que infelizmente ela é ignorada. O motorista justificou que não tinha entendido o motivo da cadeira ter sido colocada ali e estacionou. Vi a cadeira no local, eu olhei, vi se não tinha placa, que significava, se tinha algum deficiente. Eu olhei para o taxista ali, ele olhou para mim e eu falei, aí eu coloquei ela no local ali, né? Eu falei assim, vou ver se vai acontecer alguma coisa. Eu não estava entendendo nada, né? Por que ela estava aqui nesse local, né? Cadeirante o André Jonas já teve que estacionar muitas vezes em outras vagas, porque as destinadas, as pessoas com deficiência, estavam ocupadas irregularmente. E quando a gente vai realmente exigir e falar, você não é deficiente, você está ocupando uma vaga indevida, as pessoas descem, na verdade, vem com a maior brutalidade, falar que aquela vaga foi só por alguns minutos, e na verdade não foi, foi por horas e horas. Em 2014, a SMT multou 739 motoristas que estavam estacionados irregularmente nas vagas destinadas a pessoas com deficiência física. Só neste ano, já foram 400 autuações pelo mesmo motivo. Na vaga de idosos, foram 1.155 autuações no ano passado e 946 até agora. A multa para quem estaciona em vagas destinadas a deficientes, idosos e gestantes é leve. Três pontos na carteira e custa R$ 53,20. Quando isso acontecer, tem que entrar em contato pelo telefone 118 e logo nós enviaremos uma equipe para que haja fiscalização.